Música Fala galerinha abençoada, eu vou ir pra mais um vídeo Pessoal, tô aqui com meus cedozinhos aqui, ó pessoal, já tô com as novidades aqui, gente, ó, com vocês Vou virar a câmera aqui e já mostrar pra vocês, como vocês já viram na capa, gente, nasceram criancinhas daqui Vou virar agora pra vocês darem uma olhada E como eu sei que talvez alguém repare, gente, eu tô sem óculos hoje, né, gente, porque filhote, o ganso, quebrou meu óculos hoje, gente Tentei colar com o Super Boni, mas não deu certo Ali, ó, gente, foi ele ali do meio, ó, quebrou meu óculos hoje, fui fazer um carinho nele e me deu uma azada Aí quebrou a perninha do óculos, mas eu vou tentar colar de novo depois, colei mais cedo, mas não deu certo Já vou começar mostrando eles aqui, pessoal Aqui tá nossa galinha, nossa sedosa perdiz, né, gente Essa perdizinha dourada de fundo azul E aqui estão os filhinhos dela, na verdade, ninguém aqui é filho biológico dela, né, gente, ela só chocou pra gente Essezinho aqui, deixa eu mostrar ele pra vocês É filho da... cadê ela? É filho da Pompom, gente, eu acho que é Pompom tá no ninho, vou achar Pompom tá no ninho Ih, Pompom, ih, vai ficar choca, Pompom Tenho que ele ter válido embaixo de você Filho dela... Ó, nossa, que bebezinho lindo, gente Com o Jumar, que é o galo sedoso que a gente não tá mais usando a reprodução Já já eu mostro ele pra vocês, gente Vou botar ele aqui Vai lá Essezinho aqui... vem cá, gente Tem que botar uma raçõzinha pra eles virem, gente Ainda mesmo que eu transporte ração aqui pra eles, ó Ah, ruim que tá querendo todo mundo aqui vir, ó Vou botar aqui, mas no caso dessa aqui eu sei que ela é a mais brava, então Só os filhos dela vão poder chegar perto, ó Aquele ali, gente, é filho da Pompom também com o Red, né, que é ele aqui É filho dele, ó Ele é muito bonito, gente Talvez alguém repare que o Red tá sem a barba dele agora Porque a galinha que tava aqui, né, a Calypso Que é mãe desse... Desses dois aqui, desse e desse Ela tava arrancando a barba dele, gente Não tava deixando a barba dele crescer Mas agora já tá crescendo de novo, gente E esse outrozinho aqui, ó Cadê? Deixa eu pegar pra vocês dar uma olhadinha nele, gente Esse é filho da Pompom Esse aqui é bem branquinho, gente Até estourou a luz aqui, ó Da Pompom com provavelmente o Red, gente, ó Os cinco dedinhos nos pés, ó Aqui, gente, coisa mais linda Muito lindinho, gente Esse daqui vai ser um smoot, ó Eu não vou machucar ovos, assim, que tem um... Como nascer smoot Mas esse daqui foi o último, assim, dessa linha Que legal, gente Tá levantando a alzinha por quê, filhote? Ó, que bonitinho, gente O outro eu tô torcendo pra não ser smoot, gente Ser com pena de sedoso Que é esse daqui, que é o irmãozinho Aí foram esses cinco ovos, gente Eram seis férteis Nasceram cinco Acho que foram sete ovos que eu pus pra chocar Sete ou oito Pompom, tu acha que vai ficar choca? Tá com nove ovos, gente A gente só tem que arrumar esses ovos Arrumar o ninho dela direitinho Porque tá meio bagunçado Se a gente tiver choca mesmo Vou arrumar tudo embaixo dela Vou mostrar aqui como é que estão os pintinhos E olha, arruma, gente Tem um potinho que eu deixo aqui escondidinho De ração Tá, só quando eu ficar assim mais pode Deixa eu comer mais Vou botar aqui no pote Vou tirar a sujeirinha aqui, gente Bater o pote E tirar essa ração que eles não comem Agora vou botar aqui a ração no pote, gente Pra servir o espírito de Joelma Cadê? Estão todos aqui ainda, gente Depois de amanhã eu vou entregar Algumas pra venda Que são dois, né? Essa fêmea aqui vai Na verdade eu tô dizendo que é fêmea Mas eu não tenho nenhuma certeza, gente Essa gente parece uma fêmea Eu vou mandar E esse daqui Que eu não pretendo ficar com eles na criação, gente Provavelmente eu devo vender mais Mais pra frente Mas por enquanto que eu já observei Esse eu vou tirar da criação, gente Deve ir pro lugar bom também, né, gente? Aí vai ficar por enquanto a cinzinha, gente Que tá uma coisa mais linda Essa azulzinha A primeira azul que nessa aqui Olha lá Esse aqui perdido azul Que parece um macho Queria muito se fosse uma fêmea, gente Mas pelo jeito é um macho Por enquanto ele vai ficar Mas talvez eu passei pra frente Mais em breve, gente Quem mais? Esse pretinho ali Que eu tô torcendo muito Pra ser uma fêmea, gente Esses daqui são filhos de Joelma E da Pompom, gente Tem filhos dos dois aqui Da Pompom não, gente Da galinha perdiz dourada, né? Que tá com os pintinhos Eu troquei os ovos tudo, gente Na hora de chocar Então as mães estão tudo erradas aqui, gente Quem mais? Essa aqui eu vou ficar por enquanto, gente Mas... É essa? Não, gente Confundi aquela que vai embora Essa aqui que eu vou deixar, ó Por enquanto Mas eu tô começando a achar Que tá com carinha de macho, gente Se for macho Eu vou passar pra frente também, ó Aqui, gente Coisinhas mais lindas São os filhinhos de Joelma Esses daqui Os sete continuam aqui bem, gente, ó Ai, faltou mostrar você, né? Esse era o pintinho Que tinha furado o papo, gente Vou mostrar a melhora dele pra vocês É, minha amiga me ajudou Calma aí, gente Ele tá arisco Que eu tinha que pegar ele na mão Pra dar os remédios Ele ficou mais arisco Tá brabo, gente Eu não tô numa posição Que ajuda aqui A pegar aqui, gente, ó Ó o papo dele Ficou só uma cicatrizinha, gente Mas já melhorou Comparação que tava antes Não cheguei a mostrar, né? Exatamente assim pra vocês Mas tava bem grave A minha amiga achou até que A gente não ia conseguir salvar ele, gente Mas a gente conseguiu E tá bem, ó Ele é um perdido splash, ó Torcendo muito, muito Pra ser uma fêmea, gente Que é a única perdida splash Que eu tenho aqui agora E eu quero deixar ela na criação, ó Pois é mais linda Olha lá Tá tímida E Joelma que bem protetora Com os filhos dela, gente Criou muito bem essa ninhada A gente só perdeu um pintinho E foi quando era bem novinho E eles estavam sendo criados em outro lugar Que não tava dando muito certo Vou mostrar aqui agora, gente Eles tão mais dispersos Os nossos pratinhas e achouguel, né? Que a gente trouxe pra cá Tão bem espertinhos, gente Mas eu tô achando eles um pouco magros Por isso eu entrei com remédio É... Pra tratar como se eles tivessem com coxidiose Que é a minha suspeita Porque eles tão bem magrinhos, gente Esse aqui é o machinho, né? Que a gente acredita que seja um machinho Olha que coisinha mais linda que ele tá Por mais que ele esteja magrinho, gente Eles tão bem espertinhos Bem bonitinhos, ó Que coisa linda Crescendo a barba Bastante pena no pé, ó Que coisa mais linda, gente Aqui é a feminha, né? Olha pra cá a menina Trilha, pode sugerir nomes pra eles, hein, gente? Aqui o outrozinho que a gente acha que é macho Eu queria muito se fosse fêmea, gente Mas... Sendo macho tá bom também E aqui a nossa outra feminha, né? Que é a showgirl Olha lá, gente Ela já tá abaixando Como se fosse pro galo namorar Aí só que eu falei Agora não vai querer abaixar Mas ela tá direto abaixando Eu tô achando muito estranho, gente Porque nem estrutura ela tem Pra começar a postura agora E já tá começando Com esse negócio de abaixar Geralmente elas demoram um pouco pra isso Tá bem adiantadinha, hein, menina? Mas ela sempre foi mais adiantadinha na turma Aqui ela, gente Deixa eu mostrar direitinho, né? Uma coisa mais linda que ela é Vai dar um casalzão esses dois, hein, gente? Imagina Vai nascer um showgirls Um showgirl prata Olha lá O que você tá fazendo isso com a sua irmã? Olha lá, gente Essa daqui é a capitoa, né? A gente achava que era macho Era capitão Aí virou capitoa depois, gente Aqui tá Charlie, né? Que é o irmão mais velho deles, né? E aí, Charlie? Charlie tem quase nove meses, gente E tá bem pequenininho Eu vou ficar atento com ele Se for o caso, eu vou Conversar com uma amiga minha, gente Pra ver o que ela recomenda Porque ele tá muito estranho, gente Ele tá bem atrasadinho Aparenta está saudável pra mim, gente Mas ele tá bem atrasado, ó É... Não sei direito o que aconteceu, gente Com ele, mas ele ficou pra trás, gente Aí ele tá réde, né? Quando vocês já viram Ignora esses ninhos meio feiosos aqui, gente Mas é onde eu boto as galinhas com os pintinhos pra dormir Porque se eu botar todo mundo pra dormir aqui dentro Vai dar muita briga, gente Por isso eu opto por deixar eles dormirem nessa lata Aí à noite eu tampo as latas Pra evitar que venha algum bicho aqui, né, gente? Gambá, ratazana Esses bichos que vêm do mato aqui Tá muito linda essa baia aqui, gente É muito legal Foi aqui observando Tem horas que ficam todos os animais dessa baia aqui juntos As galinhas com os pintinhos Meus franguinhos, gente Os adultos Red é todo orgulhoso dessa baia Gente, da família dele, né? Ele é o chefe aqui Ele fica todo orgulhoso da família Que ele tá criando aqui, gente É aqui a galinha com os pintinhos, né? Só o foco de hoje Tem que mostrar mais inteiro, gente A galinha nos primeiros dias A gente não tá muito cuidadoso com os filhos Mas com o tempo ela tá melhorando, gente, ó Tá mais cuidadoso agora, gente Olha ela com os filhos Eu tô curioso pra ver Como que esse perdizinho vai ficar, gente Sempre nasce perdiz Com uma marcação diferente aqui, gente Nos pintinhos, né? Então toda vez eu fico curioso Pra ver como eles vão ficar Coisinha mais linda, gente Ela cuidando dos filhos Tão bem espertinho já Comendo bastante, ó Tão bem animadinho já Aqui no chão, gente São talinhos de trapoeiraba, né? Que eu dei pra eles comerem Eles comem só as folhas Ficam esses talinhos Depois eu cato e boto pra fora Que às vezes os jabutis comem, ó Ali fora vocês podem ver Que tem bastante, ó Que as galinhas caipiras estão comendo, ó Mas Sempre sobra esse talinho aqui Mas ele se decompõe rapidinho, gente Não fica fazendo sujeira aqui dentro, não Aqui tá o nosso galo de mar, né, gente? Que é o pai de alguns Daqueles pintinhos que eu mostrei Ele tá aqui separado Com a galinha calypso, né? Nós não estamos reproduzindo eles agora Ela vai ficar só pra chocar ovos, né, gente? Como eu já expliquei nos vídeos mais antigos Quem quiser entender melhor Dá uma olhada nos últimos vídeos Que a gente postou, gente Mas eles estão aqui separados Mas antes ainda Ele foi separado há pouco tempo, né, gente? Então ainda tinham alguns filhos Que são dele, né, gente? Acho que são os últimos filhos Que vão nascer dele Nessa remessa, gente Talvez nos ovos Que a galinha branca Tá querendo chocar agora, gente A sedosa Venham a nascer alguns filhos dele Vai cantar? Achei que ele ia cantar, gente Canta, Jumar Aqueceu É fumaça que do lado cantou, né? Chamando a namorada, gente Quando ele faz esse barulhinho É chamando ela Porque ele achou alguma coisa Ali pra mim parece que ele não achou nada, né? Mas ele chamou, ó Ele tem uma cor muito bonita, gente Eu acho que não tem uma cor definida assim Mas é muito bonita, gente, ó Uma mistura de dourado com prata Eu acho ele muito bonito, gente Por mais que não tenha o melhor dos padrões, né? Eu acho ele muito lindo Mostrar aqui pra vocês acompanharem, né, gente? O amadurecimento das nossas tangerinas Eu acho que daqui a um pouco Esse pé aqui já vai tá vazio, gente Porque já começamos a comer elas Nesse ponto assim A gente já cata elas, gente E já come, ó Então uma delícia Esse pé aqui é o que eu mais como, gente Tem os outros também Mas esse daqui é o que eu mais como, ó Então uma delícia, gente, ó Crescendo cada vez mais Ficando mais maduro, ó Essa aqui mesmo eu vou comer agora, gente Sentei aqui pra comer uma tangerina aqui, gente, ó Quem apareceu aqui pra dar um oi pra vocês Nossa Brama, né? A Bruna Tá aqui, a gente ganhou ela recentemente, ó Veio junto com a sedosa branca E tá aqui, gente, ó De boa Demorou um pouquinho pra se adaptar Mas já tá dando bem com as galinhas É um pouco solitária, gente Mas ela de vez em quando anda com as galinhas Com os galos Fica sempre aqui em volta dos sedosos Quando ela chegou Ela vivia querendo trabalhar os sedosos Mas agora já se adaptou aqui do lado de fora, ó Eu acho ela muito linda, gente E tá trocando de pena, gente Já começou a trocar Tá ficando bonitona Mostrar essas crianças aqui também hoje, gente Hoje mostrei a criação inteira de sedosos pra vocês, hein, gente Porque daqui também vai gente embora Hoje que eu tô gravando é sábado, né, gente Segunda-feira eu vou entregar No caso esse menino aqui que tá lindo, gente Muito lindo Calma aí, calma aí Deixa eu agitar ele aqui pra mostrar pra vocês Olha aqui, gente Coisinha mais linda que tá Dá até pena de vender, gente Mas infelizmente ele não vai ter muita função aqui na criação agora Então Ele vai pra algum lugar que ele vai agregar mais, gente É um machinho bicho Eu fiquei com ele justamente por esse bicho Porque eu não tenho mais aqui na criação Mas eu vou acabar tendo que vender, gente Então ele vai ser entregue segunda Junto vai o irmão mais velho dele, gente Que é esse aqui Também é um bicho, hein Ele era preto, né, gente? Aí ficou bicho, hein? Esse aqui é o nosso xerife, gente, ó Vai ser entregue também E junto vai esse branquinho Qual branquinho? Esse daqui, gente Esse branquinho vai embora também Vão os três e aqueles dois brancos, gente Junto Esse daqui eu tô na dúvida se é fêmea ou macho, gente Mas a princípio vai ficar a irmãzinha dele ali Do bicho, hein, ó Tá muito linda, gente, ó Coisinha mais linda Essa cor dela tá incrível Então por enquanto eu vou deixar ela aqui na criação Vamos ver como vai ser O gnomo vai ficar, né, gente? Nosso perdezinho Coisinha mais fofa, gente Nosso gnominho, ó Já virou um mascote aqui de casa, gente Ele começou a dar uma desenvolvida melhor agora, gente Cresceu umas perninhas novas O gnomo agora tem rabinho que não tinha, ó Deixa eu botar o gnomo aqui pra vocês darem uma olhada, gente Ó o gnomo Terá as cor, gente, gnomo Ó o gnomo tá com rabinho agora Tá com mais perna Tá ficando bonitinho, gente Vou ver como vai nascer esse cabelinho na cabeça dele, gente Que ele é carequinha Tô torcendo pra essa criança aqui ser fêmea, gente Pra ser mais uma fêmea branca aqui na nossa criação Mas tô na dúvida E eu vou ficar com um macho branco de reserva, gente Que eu acho que é esse aqui que eu vou ficar Não, esse aqui vai embora, gente Eu vou ficar com esse macho aqui de reserva, gente, ó Na criação Por enquanto também, né, gente Se eu ver que não é necessário também Futuramente passo pra frente também, gente Mas vai ficar pouquinho agora aqui, gente Vai ficar quatro aqui São sete, né São sete Isso Isso, gente São sete aqui Então vai Vai ficar só quatro Daqui vão três embora Aqui são, né, quatro perdizes, né Quatro dourados, né Contam com os bichos de perdizes E três brancos, ó Esses aqui adoram comida, gente Toda hora eles estão comendo Enquanto eu der, eles comem, gente Alguém tá aqui pedindo atenção, gente Que foi, menino? Que que você quer? Ah, vai cantar uma música? Ih Só o Benjamin que canta aqui pra gente Canta uma música pra gente Você sabe cantar? Não, gente Eles aí não sabem cantar, não Sabe não, né, gente? Esse aqui tá começando a ter uma carinha de fêmea, gente Será? Será, menina? Podia, né, gente? Bem que podia ser uma fêmea Esse aqui eu tô achando bem cara de macho Mas não tenho certeza também São os dois irmãozinhos mais novos Olha lá Ele pega o seu dedo, gente Fica rodando igual como se fosse uma semente Tentando abrir, gente, ó Já deve ter aprendido uma musiquinha pra gente Ih, que foi? Ah, tá tentando, gente, ó Música Faz uma música aí pra gente Não tem nome, não tem nome, tá, gente? Quem quiser sugerir, fique à vontade Ela bende a mim e a fêmea ali no No fundo, gente Fiquem à vontade Pra sugerirem nome, ó O que você quer, bebê? Vai subir aqui? Alguma coisa ela tenta falar, né, gente? Vou começar a chamar de fêmea, gente Tô sempre pra ser uma fêmea, né? Vou aproveitar que eu tô aqui, gente Com virada esclopsita do fundo Pra dar uma notícia não muito boa pra vocês, gente Mas eu já esperava isso Infelizmente a galinha bárbara, gente Eu já tinha falado dela pra vocês Infelizmente ela se foi Foi minha primeira galinha, gente Quando eu comecei aqui Eram cinco galinhas e um galo, né? O galo veio depois Um dia eu vou contar essa história melhor pra vocês, gente Eu tenho muita foto guardada Muito vídeo que nunca foi pro canal guardado Vídeos que eu gravava antes do canal Então algum dia eu vou contar essa história melhor pra vocês, gente E vou mostrar esses vídeos pra vocês Mas por enquanto eu vou botar aqui agora Na minha frente aqui Alguns vídeos Algumas fotos, né? Antigas da galinha bárbara Ela já tá aqui uns cinco anos com a gente Ela já morava aqui Antes de eu morar aqui Antes da minha família vir morar aqui Já tinha a galinha bárbara aqui no sítio Ela foi um preenche da minha avó Era uma galinha que eu gostava muito E infelizmente ela se foi, gente Ela já passou por tudo que o galinheiro já passou Quem acompanha a história já viu os ataques Que o galinheiro passou As percas que a gente teve E a galinha bárbara passou por tudo isso, gente Infelizmente agora ela se foi As patas querendo entrar na água E os gantos aqui em volta A paturita aqui também Todos aquáticos que ficam aqui soltos Estavam reunidos aqui em volta da piscina, gente As patas estão aí pegando os matinhos que eu botei na água As plantas aquáticas Botei um montão Forrei essa piscina No primeiro dia já não tinha nada Mas tem um pouquinho perdido, gente Então elas estão aí catando De vez em quando elas entram tão bem Mas é meio difícil ver elas entrando Gente, eu não consigo mostrar o momento exato, ó Isso aqui é o pé de pitaia aqui O que vocês acham que fez isso aqui com o nosso pé de pitaia? É um pé gigante, tá, gente? Não é só esse pedacinho não Aqui a gente já colheu muita pitaia Eu já mostrei ele carregado aqui pra vocês Isso aqui, gente, foi o nosso jabuti, né? O vídeo passado a gente mostrou que soltamos os jabutis aqui E Tugão aprendeu a comer pitaia Tá comendo o pé de pitaia aqui, gente Fiquem tranquilos que não tem nenhuma toxina Nada assim, né? Porque é um cacto, né? E pode ser consumido E ele tá comendo, gente Pra gente não tem problema nenhum, não, gente São só esses galhos que estão pra baixo A maior parte dele tá no alto, ó, gente E ele vai se alimentando aí do pé de pitaia, gente Tem que ficar atento quando tiver com fruta Porque a fruta é nossa, gente A fruta a gente não deixa pra ele, não Só a casquinha depois que a gente entrega pra ele, gente Mas o pezinho aqui não tem problema nenhum Vou mostrar aqui agora, pessoal Como é que estão os nossos jim inocalícios coloridos, né? Varia gatas que nós compramos Recentemente Ó como é que estão bonitinhos Aqui é o pote 11, ó Graças a Deus tudo certo até agora, ó, gente Tão lindos Recentemente eu fiz uma enquete lá no Instagram Pra ver qual que o pessoal achar mais bonito Por incrível que pareça esse menorzinho que ganhou, gente Mas também, né? Tem uns detalhes assim Confesso que eu votei nesse, gente Eu gosto muito desse Não sei se é porque ele tem mudinhas, ó Gosto muito desse, mas eu gosto de todos Ó, esse daqui eu acho lindo também, ó Esse gordinho Tem detalhe também Mas não é tão marcante quanto esse Eu acho que por causa dos detalhes Esse aqui ganhou Eu andei perdendo os astrofitons aqui na coleção, gente Mesmo com um substrato novo Na verdade eu perdi todos os meus astrofitons ornatum, gente Todos Eu tinha uma colônia linda Na verdade a colônia sobrou essezinho aqui Que eu tô torcendo Pra ele sobreviver Eu até arranquei ele da terra Só sobrou ele da colônia Talvez eu tente enxertar Só que eu tô sem cavalo aqui agora, gente Esses caras que chegaram recentemente na coleção É uma Milaria Matudai Era de uma troca que eu tava pra pegar Ele há um tempão e não pegava Eu fui, peguei agora, gente E esse aqui eu acho que é uma Milaria Prolífera Diferente, gente Porque ela não tem os espinhos amarelos Aqui são as minhas Milarias, gente É um gênero que eu não tenho tantos Cactos Não são muitos chegados Mas eu tenho alguns aqui Milaria Plumosa Carmenai Mamilares Essa eu não vou lembrar o nome nem dessa Aqui são as Elongatas Eu tenho bem pouquinha Milaria mesmo, gente Fora essas eu acho que eu só tenho mais uma Que é a outra Prolífera Que não tá aqui na coleção ainda, gente Essa daqui é a Gracilis Eu tenho outros vasos de Gracilis Pra cá tem alguns dos meus Ecnocereus Não tão todos aqui ainda Porque tem um separado que eu vou dividir ele Tem um Pilosereus aqui perdido Qualquer dia eu vou mostrar certinho Minha coleção pra vocês, gente Aqui são Notocactus Ou Paródias Não tenho certeza Eu acho que é a mesma coisa, né Depois eu vou pesquisar melhor Aqui tem mais Paródias Tem meus Melocactus Eu só tenho duas espécies na coleção de Melocactus também, né Fiquei preocupado com a minha Meu Peyote, né Com os Astrofitons aqui Quando eu perdi Fiquei com medo de perder meu Peyote Esse daqui tá demorando a hidratar Que é o meu Telocactus Cetispinos Ficar atento aqui com ele, ó Tem vários Geminocactus aqui Que são meus Chodosinhos, gente Tempo que não dão flor Tô esperando, ó Esse é da flor branca Esses dois flor verde Flor amarela Esse eu acho que é da flor branca Mas ainda não deu Esse é da flor branca Esses dois não deram ainda Mas são da flor vermelha Esse daqui deve ser alguma flor diferente, né Porque esse daqui é espécie Esse daqui são híbridos na maioria Esse daqui eu também não sei a flor Não deu ainda Só beber Aí outro dia eu vou mostrar melhor pra cá, gente Eu tô arrumando minha coleção ainda Como eu falei que eu ia arrumar Eu arrumei, ó Tô começando a arrumar Aqui tem mais Lobive, Equinopsis Isopuntia Pra lá tem mais Euphorbia ali, gente, ó Mas se vocês quiserem Peçam aí Eu vou fazer um vídeo pra vocês Mostrando melhor, gente Tô organizando ainda, gente A gente não tá 100% Mas tô organizando Eu tenho esses maiores aqui Mas se vocês quiserem Eu faço um vídeo melhor pra vocês, gente Aqui tem mais Euphorbia também, ó Vou me despedir de vocês aqui, gente Junto com o meu Galo Fumaça aqui, gente, ó Quem gosta aqui de Galo Pescoço Pelado, ó Fumaça hoje tá mansinho Veio aqui deixar eu fazer um carinho Então eu vou me despedir dele aqui com vocês, gente Fiquem com Deus, então, pessoal E até o próximo vídeo Vem, tchau, 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 tchau Obrigado.